Já estava eliminado e ontem foi a vez da Francana também dar adeus a qualquer chance de classificação. A Portuguesa e o Santos perderam e ficaram mais longe da classificação. É o primeiro tempo dos gols do Brasileirão. No sul, Luiz Cláudio, quase sem ângulo, coloca o Inter na frente do Santos. Galvão comete pênalti, o goleiro Fábio Costa reclama e é expulso. Com Pitarelli no gol, Carlinhos marca o segundo para os gaúchos. E nos descontos, Jackson fecha a goleada, Inter 3, Santos 0. No Canindé, Thiago Silva da Portuguesa entrega mal a bola e Jussier deixa na medida para Jorge Wagner fuzilar. Cruzeiro 1 a 0, Jorge Wagner chuta, bola na trave e Oseias livre confere. A Lusa diminui com Ricardo Oliveira. E o goleiro Carlos Germano falha na cobrança de falta e Jorge Wagner não perdoa. Cruzeiro 3, Portuguesa 1.